TV do Berro Pois é, que tal fazer aí na sua casa uma caldeirada de cordeiro? É isso mesmo, você não sabe o que é uma caldeirada de cordeiro? Então, vamos aprender a fazer juntos! Meus amigos, a caldeirada de cordeiro é mais uma receita que foi apresentada no Festival de Cordeiro lá em João Pessoa, na Paraíba. E a nossa repórter Renata Saturnino vai mostrar pra gente essa delícia de prato. É com você, Renata! A caldeirada de cordeiro, uma deliciosa combinação de legumes e carne, acompanhada de um molho bastante suculento. O Sr. José Avelino da Silva, 34 anos, trabalha na culinária nordestina e é um dos criadores da caldeirada de cordeiro. O que que vem a ser a caldeirada de cordeiro, Sadelinho? A caldeirada de cordeiro é um prato que nós criamos aqui do Nordeste e de origem da região e que nós criamos um prato especial, né? Pra destacar dos outros pratos. É um prato que ele é muito delicioso. Ele é feito com ervas e uma série de condimentos especiais. Para se fazer uma caldeirada de cordeiro são necessários 3 quilos de pernil desossado, 2 quilos de batata, 2 cebolas, 2 pimentões, 1 molho de salsa, 300 ml de azeite, 350 ml de vinho branco seco, sal, pimenta, alho e louro a gosto. Ela é feita com batata, ela é feita com as verduras, as três verduras, ela é feita com vinho branco, ela é feita com azeite, alho e o segredinho do conzinha. E qual seria esse segredinho? O senhor pode contar aqui pra TV do Bé? O segredinho, um tempero em número de ordem, que obedece o ponto de fusão. O que seria isso? O ponto de fusão é, ao pôr em óleo os temperos, obedecendo a temperatura em cada tempero. Então quer dizer que pra se fazer um tempero é preciso obedecer uma temperatura do óleo, ao jogar o tempero no óleo. Perfeito, é obedecendo a sequência de tempero, para que o prato ele fique especial. Como vocês puderam ver, o segredo é meio complicado, né? Eu tô achando que o senhor não tá querendo falar muito pra nós esse segredo, não. Mas o que que acompanha esse prato? Ele acompanha arroz. Viu só, minha gente? Vale a pena fazer esta caldeirada de cordeiro aí na sua casa. Uma delícia, não é mesmo? TV do Berro